Alegres Meninos do Cheiro da Loló É um abraço, se beijos suados e luz É genial Revirar Natal No Carnaval E nossas fissuras São sempre travessuras Isso vai dar alegria e euforia por todo o salão E a cúmula não mete mais medo que o bicho papão Oh, 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 leões Eternos meninões Uns quatro dias E há um desejo de virar tudo pro ar Pintar o cego e desatar o nó Deixa cair no cheirinho da loló 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 Lindas criaturas Em busca de aventuras Sacode e agite no interno de nos tabus Descorte o seu braço e o beijo azul É genial Revirar Natal Carnaval E nossas censuras São sempre travessuras Espalhar alegria e euforia por todo salão E a cúmula não mete mais medo que o bicho papão Oh, 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 leões Eternos meninões Nos quatro dias E há um desejo de virar tudo pro ar Pintar o cego e desatar o nó Deixa cair no cheirinho da loló 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 Deixa cair no cheiro da loló Deixa cair no cheirinho da loló Tchau, tchau.